Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A ganância, esse é o nosso conto de hoje. O senhor Pedro Paixão, grande contador de história lá da minha cidadezinha, chamada Patamuté, que fica no sertão da Bahia, ele contava para nós que em certa época um grupo de pessoas, geralmente rapaziada, se divertia muito com um tolo, com um andarilho que tinha lá na cidade. Ele vivia por ali, um pobre coitado, de pouca inteligência, diziam eles, que vivia ali naquela nossa cidadezinha de esmolas. Então, vez por outras, aquele grupo convidava ele para ir ali em um bar que eles frequentavam, e ele se reuniu e ofereceu para ele escolher entre duas moedas. Uma moeda era grande, de 400 réis, e a outra moeda pequena, de 2 mil réis. Ele sempre escolhia a moeda maior e menos valiosa. Um dia, um daqueles rapazes ali, que estava acostumado a sempre rir com aquela coisa que acontecia, que ele chamava mesmo ele de tolo, o tempo todo, por causa que ele sempre escolhia a maior e menos valiosa. Certo dia, um dos membros ali do grupo chamou ele de lado e falou, você já não percebeu que todas as vezes você escolhe a moeda que tem menor valor? Eu sei. Respondeu o não tolo tanto assim, como eles chamavam. Mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e eu não vou mais ganhar a minha moeda. Vejam bem. E agora? Muitas vezes, meus irmãos, quem parece idiota nem sempre é. Quem eram os verdadeiros tolos dessa história que nós contamos? O andarilho ou eles? Os rapazes que faziam a brincadeira. Então dá para concluirmos aqui que se você for ganancioso, acabará por estragar a sua fonte de renda. Portanto, o andarilho lá da minha cidadezinha de Patamuté, ele não era ganancioso não. Porque a ganância, ela corrompe o nosso caráter. Através dela, nós passamos por cima dos conceitos morais. Nós não damos conta do grande dano que isso faz a nós mesmos, que isso nos causa. A ganância, ela tem como companheiros inseparáveis o orgulho e a vaidade. Defeitos que nos levam frequentemente ao erro e com certeza nos trará muita dor e muito arrependimento. Mais tarde, a ganância, ela nos transforma em escravos da matéria. E mostra-nos o quanto nós somos ainda pequenos diante da grandiosidade do universo. É por isso que a ganância é uma condição muito triste para quem a tem. Porque ela enfraquece a capacidade de nós melhorarmos e evoluirmos moralmente. Nós podemos e devemos procurar nossa melhoria material. Isso é claro. Isso é óbvio. Mas nós não podemos deixar que isso seja uma utopia. Que isso seja um fator preponderante nas nossas existências. Para concluir, meus irmãos, o que importa mesmo não é o que pensam de nós, mas o que realmente nós somos. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.